Sim, eu acredito que a vida é feita de desafio, né? Quanto mais a gente corre atrás, mais vem a dificuldade e a gente vai buscando, né, caminhos. Foi no qual eu busquei aí, né, um concurso junto com vocês, né, e apliquei algumas coisas, deram resultados bem positivos, né, muito bom, satisfatório, e hoje a gente já tirou mais um pouco de noção, algumas sugestões, né, que assim, é como o senhor falou ali, às vezes a gente tá aqui, do teu lado, tentando resolver o problema, mas não acaba olhando, né, e vem alguém de fora com a ideiazinha e te semeia, então tu já faz multiplicar isso aí. Muito bacana. Fazer identificação de quem fez a multa e de quem estava no local? Isso. Isso, temos. Hoje a gente tem, né, o nosso localizador, e nós temos o iBottom, né? Ah, legal. Também eu aprendi lá no curso, né, que seria legal ter esse tipo, correr atrás, junto com a parceria hoje com o nosso sistema de localizador, e implantamos aí já faz uns dois meses e meio, três meses, né, no qual a gente tem todo, cada motorista tem o seu, a gente consegue buscar isso tudo certinho, vem no relatório pra gente. Hoje, hoje você faz um desconto? Faço, né, hoje a Rua de Transportes faz um desconto. E isso já tá lá na Política de Frota, lá? Sim, já tá na Política de Frota Africada, né, até quando eu comecei a fazer o curso, eu peguei a nossa Política de Frota, procurei, busquei, né, tirei todas as informações, o que que eu podia acrescentar ou o que que não era de tanta relevância, né, relevância, e a gente entendeu que ficou bem bacana e apresentamos.